Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente? O que fez pensar na gente? O que voltou a mim? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu sonho O que fez você mudar meu pensamento? O que tomou sentimento? O que voltou a mim? Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? O que fez por um momento? Entender de solidão Será que foi saudade? Que fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu sonho O que fez você mudar seu pensamento? O que te tocou seu sentimento? O que voltou a mim? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa e quer voltar Será que foi saudade o que te machucou por dentro O que fez por um momento entender de solidão Será que foi saudade o que fez quebrar a cara Sou doença que não fará dentro do teu coração